E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas 3 opções de máscara de tecido pra você se proteger Esse é o modelo 1 como vocês viram na foto, mas o primeiro passo é higienizar bem as mãos Então eu tô usando aí álcool gel, se você não tiver é só lavar com sabãozinho né Pra poder já fazer todo esse processo com as mãos bem higienizadas E também higienizar com álcool a superfície que você vai cortar o tecido Porque aí no final a peça já tá bem limpinha né Então higieniza todos os materiais que você vai utilizar desde a mesa até a tesoura tá bom Feito isso a gente vai usar aí tecido de algodão tá Você pode usar qualquer tecido que você tiver de algodão pra facilitar a respiração E aqui eu tô usando um corte de 27 por 20 pro nosso primeiro modelo Vou virar ele assim pelo avesso e vou marcar 5cm de fora pra dentro e de cima pra baixo como vocês estão vendo aí E aí a gente vai fazer um cortezinho na diagonal Vou marcar nas 4 pontas e depois a gente vai cortar É fazendo, tirando essas pontinhas aí das quinas E aí eu vou ter não só uma mas duas peças dessa Agora a gente vai colocar direito com direito E eu vou costurar em todo o contorno dessa peça Deixando uma abertura bem na base pra gente fazer a virada depois Então bem aqui no centro a gente vai deixar aberto Fiz aqui uma costurinha reta com um pé de sapatilha E aí agora pela abertura como eu falei a gente vai revirar Agora tem que passar o ferro né pra assentar tudo E deixar a peça bem esticadinha Com as quinas bem desenhadas Vou lhe colocar a margem de costura da abertura pra dentro também Porque agora é hora de costurar em volta E aí você pode passar uma costura com um pé de sapatilha Ou então bem na beiradinha Fininha, fininha, você que escolhe tá É só pra poder fechar mesmo E deixar tudo certinho Agora ferro a gente vai vincar o meio Como vocês estão vendo é nessa direção No comprimento Porque ela vai servir de guia agora essa marcação Vou pegar essa margenzinha aqui de baixo E vou colocar bem naquele vinco que a gente acabou de fazer E aí passa ferro Tecido de algodão é bom que vinca direitinho Agora nas partes menores ali na lateral Eu vim com um centímetro E vou fechar com uma costura bem na bordinha aqui Que vai ser o túnel onde a gente vai passar o elástico E aí vai ficar dessa forma aqui Ó, duas costurinhas, tá vendo? A anterior e agora na pontinha pra prender essa virada Agora a gente vai usar um elástico Você pode usar o elástico comum Desses assim que é bem fácil de encontrar A maioria das pessoas já tem em casa Ou se você tiver o elástico rolinho Rabo de rato também, né? Algumas pessoas chamam Pode usar esse também Eu tô usando uma medida de 18 centímetros de elástico Pra não deixar a peça frouxa no rosto Mas também cuidado pra não deixar muito apertado e machucar a orelha E aí eu vou introduzir cerca de 2 centímetros da pontinha 1,5, não bota muito E aí eu vou costurar na pontinha assim, ó Coloco E fecho essa abertura do túnel Assim Prendendo as bordas do elástico, tá vendo? Se você quiser Pode passar ele todo no túnel Dá um nozinho na ponta também Não tem problema Mas assim ele tá bem fixo Agora aqui nesse meinho Onde a gente pregou o elástico Vou fazer uma prega Porque senão na lateral a máscara vai ficar frouxa, sabe? Então é como se fosse uma pence pra ajustar De forma anatômica Pra ela ficar bem ajustadinha na lateral do rosto Então eu fechei uma prega aqui de 1 centímetro Ó, fica assim uma costurinha Bati as duas pro mesmo lado, né? Pra peça não ficar torcida Então eu coloquei as duas pra cima E aí o nosso primeiro modelo de máscara tá pronto Vai ficar com essa preguinha na frente E essa abertura aqui pra ajustar no queixo e no nariz Tchau, tchau Tchau, tchau Pro segundo modelo a gente vai fazer um modelo parecido Mas a confecção dele é diferente E a gente tem uma entrada também pra um elemento filtrante Então é parecido, mas é diferente Então também tô usando um tecido de algodão Esse aqui é um tricoline E eu vou usar um corte de 34 por 24 Nesse modelo aqui a gente vai usar apenas um corte Tá? Não vai usar dois Depois eu tô marcando ali 5 centímetros da borda pra dentro Então dos dois lados Agora eu vou dobrar nesse sentido direito com direito E fechar só essas partes menores das extremidades que eu marquei Só aqui e aqui Esse meio vai ficar aberto Tá? A gente não vai costurar Depois de costurar A gente vai dar um piquezinho assim Olha, no finalzinho Pra poder facilitar a virada E agora eu vou colocar Dessa forma aqui A costura bem no centro da peça As laterais ainda estão abertas E aí eu vou abrir essa costura ferro Pra deixar a peça bem assentadinha Bem esticadinha Agora eu vou vir com o elástico também Pode ser o elástico que você tiver em casa Na mesma medida que eu falei no anterior De cerca de 18 centímetros Vou colocar a parte inteira dele pra dentro da peça E as pontinhas ali pra fora E aí sim eu fecho a lateral Prendendo nas extremidades o elástico Tá? Deixa pelo menos um centímetro dele pra fora Pra não correr o risco de soltar depois da peça pronta E aí eu fecho as laterais Com as minhas laterais fechadinhas Aqui, ó, um pé de sapatilha Aí por essa abertura A gente vai revirar a peça Revira direitinho Puxa as pontinhas do elástico Passa mais um ferro Agora eu costuro nas laterais, ó Em toda a volta Uma costura bem fininha E a gente vai dobrar dessa forma Que vocês estão vendo aí, ó A dobra, ó, de baixo pra cima Ela vai bater bem no centro Onde tem a abertura E aí eu bato a ferro Tá vendo? A dobra vai tá vincada bem em cima No meio E a borda de baixo é alinhada com a parte de baixo Então ela vai ficar bem certinha Só fazer uma preguinha pra fora E a gente vai costurar nessas duas extremidades aqui Dessa forma Então, ó, o ladinho vai tá prendendo essas preguinhas E aqui no meio a gente tem o ajuste do nariz e do queixo Só que lá no centro A gente vai colocar um elemento filtrante, né Além das duas camadas do tecido A gente vai ter ainda Uma folha de papel toalha, né Dupla E aí você pode botar filtro de papel Papel higiênico Pra ser mais um elemento filtrante E a gente coloca ali Pra utilizar Lembrando que após o uso Tem que jogar fora E lavar a máscara O terceiro modelo e último desse vídeo É esse que eu trago uma opção Pra comunicação com pessoas Com deficiência auditiva, né Pra ela conseguir ler Os lábios de quem tá falando com ela Então, ó Eu tenho quatro tiras de tecido de algodão E uma de plástico Gramatura 20 E aqui eu tenho a medida de 27 por 6 Em todas as tiras Tanto das de tecido Quanto as de plástico Vou começar posicionando Uma tira de tecido E o plástico no meio Coloco por cima Costuro em cima Abro Pego outra tira E costuro na parte de baixo do plástico Primeira coisa que a gente tem que fazer É mudar o calcador da máquina Tô usando esse de teflon Pra minha reta industrial Mas pra máquina doméstica Também tem o de teflon Ou esse calcador rolinho Que tem duas rodinhas Três rodinhas, na verdade, embaixo Que facilita o deslizamento do plástico E não vai agarrar, tá? E aí a gente vai fazer isso aí Tecido em cima e embaixo E no meio plástico Fica dessa forma Vou jogar uma camada de tecido pra baixo Vou deixar o plástico pra cima Vim com outra camada de tecido No mesmo lugar que eu costurei A primeira tira Eu vou costurar a segunda Poderia costurar logo de uma vez Fazendo esse sanduíche aí do plástico No meio dos dois tecidos Mas Pra não correr o risco Do plástico sair do lugar Prefiro costurar um de cada vez Mas pode ser de uma vez só Pra ganhar tempo, tá? E aí Fica assim O plástico no meio dos dois tecidos Quando eu abrir A costura fica embutida A gente tem um acabamento Tá? E a camada dupla Do tecido Que é onde vai ficar o nariz O plástico Ele fica somente na boca Né? Não pode deixar o plástico no nariz Senão a gente não consegue respirar E aí a mesma coisa Na parte de baixo Coloca ali a outra parte Do tecido Pra costurar Feito isso Eu vou abrir As camadas do tecido E vou fazer um pesponto Rente ali A borda de montagem Pra esse tecido Ficar bem aberto Bem esticado Sem enrugar Agora a gente vai fazer Um acabamento Na parte de cima É... Tô usando o mínimo De aviamento possível Né? Pra gente poder Facilitar essa confecção Com o que a gente já tem em casa Então eu vou virar a bordinha Poderia colocar uma tira de viés Mas eu acho desnecessário Então eu virei a bordinha Pra dentro ali Um centímetro E vou costurar Lembrando gente Que essas máscaras Elas tem que ser lavadas E muito bem lavadas Então escolham bem A cor do tecido Claro que ela não vai Influenciar na proteção Mas na hora de lavar Pode ser que manche Então eu não escolho Um tecido muito Que você veja Que vai desbotar Soltar tinta depois Né? Porque aí fica feio Mas o mais importante É a proteção É claro Ó, fiz dos dois lados E aí eu tenho Agora uma tirinha Do próprio tecido De quatro centímetros Vou colocar Vou costurar ali Na borda da lateral Pra fazer o acabamento Virando pra dentro Ali uma borda Você viu? Pode ser dois centímetros Ó Costurei E vai ficar assim Ó, as duas bordinhas Vocês vão ver Que vai tá pra baixo Ó Já com acabamento Porque agora a gente vai Abrir essa tira A gente vai fazer Na verdade um debrum, né? Um acabamento em debrum Vou costurar ali Na borda de montagem Ok Feito isso Eu viro pro avesso Bem na borda de montagem Vou deixar a costura Toda pra dentro Assim Ali é meu limite De virada A minha tirinha Vai ficar toda Pra dentro Assim Agora eu vou Vincar metade Pra poder Terminar de costurar Finquei metade Vou virar pra dentro Assim E costurar Na pontinha Aí eu tenho O acabamento E ao mesmo tempo Eu tenho O túnelzinho De passar o elástico Fica dessa forma aqui Então a gente tem Esse resultado aqui Com a abertura Pra passar o elástico Fazer a mesma coisa Na outra lateral Agora eu vou Introduzir o elástico Dentro do túnel E fechar As duas pontinhas É só puxar Pra poder a parte Costurada Ficar pra dentro Do túnel Faça a mesma coisa Do outro lado Vai ficar dessa forma aqui Agora a mesma coisa Do modelo anterior Se não fizer uma preguinha Ali Um ajuste Na parte da lateral Ela vai ficar aberta Então eu vou Virar aqui A parte do tecido Bem no limite Do plástico E depois virar A pontinha pra cima A gente vai fazer Uma prega macho Nessa lateral aqui Costurar bem aqui embaixo Onde foi a tirinha Do acabamento Então eu viro novamente O tecido No limite do plástico E aí eu puxo O elástico pra cima E costuro Nessa bordinha Aqui de baixo Que é na parte Do acabamento mesmo Que a gente acabou De fazer na lateral E aí a gente tem Esse ajustezinho Na lateral Fazendo a peça Ficar mais anatômica E o elástico Ele fica solto Porque a gente não Costurou Na pontinha Onde ele tá preso Estranho Mais pra baixo Mesma coisa Do outro lado É só fazer Uma preguinha macho Lembrando de Manter todos os cuidados De higiene Mesmo utilizando A máscara de tecido Caseira É importante Que você não passe Não ultrapasse As duas horas de uso Lave bem com sabão Ou água sanitária Deixe secar naturalmente Evite colocar Atrás da geladeira Ou na frente do ventilador Passe a ferro Caso o material Que você esteja usando Dê pra usar Dê pra passar a ferro Manuseia a máscara Sempre pelos elásticos Das laterais Ó E nesse modelo aqui A parte de respirar Tá com o tecido Deixando o plástico Somente Na parte da boca Então me conta aí Qual modelo você mais gostou E se você gostou Desse vídeo Não deixe de Deixar o teu joinha Comentar Que é muito importante Pra que o YouTube Recomende pra mais pessoas Tá bom? E se inscreve no canal Caso você ainda não faça parte Da nossa família Um beijo E até o próximo vídeo Tchau